Meu nome é Alexandre Ferreira de Souza, o pessoal me conhece na Campus como Case Monstro. Eu participo desde a primeira edição da Campus Party. Eu tinha um case molde que eu tinha feito que tinha seis anos, que estava dentro de casa, que nunca tinha saído. E eu falei, eu vou levar para a Campus Party porque lá é o lugar para ter esse trabalho. Em 2012 eu decidi que eu não ia mais competir, que eu ia compartilhar o conhecimento e estimular mais pessoas. Naquele momento foi um marco onde a minha vida passou a mudar muito mais do que ela já vinha mudando. Não tenho como contar a minha história de vida sem falar da Campus Party. Eu já tive robôs que participaram de novela, já tive parceiros que eu nunca imaginei que eu teria, como a Intel, a Walt Disney, tudo graças à Campus Party. O que eu quero dentro da Campus Party é mudar a vida das pessoas, é mostrar que a tecnologia é muito mais do que só usar a internet, navegar. É construir conteúdo, é compartilhar conteúdo, criar, fazer acontecer e mostrar isso para o mundo e mostrar aqui dentro da Campus Party.